Garotinha linda Que eu encontrei Em todos os jardins Que eu já passei Teu perfume me deixa No mais alto astral Eu sinto o desejo Eu quero teus beijos Não me levem a mal Garotinha linda Do interior Mande uma cartinha Pro seu amor Garotinha linda Do interior Mande uma cartinha Pro seu amor Garotinha linda Eu quero você Te faço um denguinho Te dou meu carinho Não vou te esquecer Garotinha linda Eu quero você Te faço um denguinho Te dou meu carinho Não vou te esquecer Esa rosa mais linda És a rosa mais linda Que eu encontrei Em todos os jardins Que eu já passei Teu perfume me deixa No mais alto astral Eu sinto o desejo Eu quero teus beijos Não me levem a mal Garotinha linda Garotinha linda Do interior Mande uma cartinha Pro seu amor Garotinha linda Do interior Mande uma cartinha Pro seu amor Garotinha linda Garotinha linda Do interior Mande uma cartinha Já faz tanto tempo Que não tenho você Já faz tanto tempo Que você se foi Vivo simplesmente A recordar Vou vivendo a vida Por viver E hoje o teu sorriso Que me fascina Volto a lembrar De você Minha menina Mas sei que é impossível Te encontrar Vou vivendo a vida A recordar Não tem mais jeito De te encontrar Já faz tanto tempo E você se foi E não tenho você Já faz tanto tempo E você se foi E você se foi Volto a lembrar Volto a lembrar De você Minha menina Mas sei que é impossível Te encontrar Vou te encontrar Vou vivendo a vida A recordar A recordar A recordar Não tem mais jeito Não tem mais jeito Não tem mais jeito Não tem mais jeito De te encontrar Não tem mais jeito Já não estou podendo mais sair Aquela animação Aquela animação Aquela animação Não tenho mais A minha velha Já passa dois setenta Ela diz que não aguenta Ela também não pode mais A minha velha Já passa dois setenta Ela diz que não aguenta Ela também não pode mais No tempo que nós dois saía Aquilo que era bom Já não se faz Ela me olhava E dizia Estou podendo Eu também estava querendo Nós podia ter demais Ela me olhava E dizia Estou podendo Eu também estava querendo Nós podia ter demais Já não estou podendo mais sair Aquela animação Não tenho mais A minha velha Já passa dois setenta Ela diz que não aguenta Ela também não pode mais A minha velha Já passa dois setenta Ela diz que não aguenta Ela também não pode mais No tempo que nós dois saía Aquilo que era bom Já não se faz Ela me olhava E dizia Estou podendo Eu também estava querendo Nós podíamos demais Ela me olhava E dizia Estou podendo Eu também estava querendo Nós podíamos demais Já não estou podendo mais sair Aquela animação Não tenho mais A minha velha Já passa dois setenta Ela diz que não aguenta Ela também não pode mais A minha velha Já passa dois setenta Ela diz que não aguenta Ela também não pode mais No tempo que nós dois saíamos Aquilo que era bom Já não se faz Ela me olhava E dizia Estou podendo Eu também estava querendo Nós podíamos demais Ela me olhava E dizia Estou podendo Eu também estava querendo Nós podíamos demais Eu também estava querendo Você tem mais Me olhava O que era Deus Porque eu sempre quim intacta Eu também estava e eu Estou podendo Não sei o que era Eu também estava Eu também estava querendo Eu também estava bem Eu também estava querendo Aquelas flores que eu mandei São flores que eu tirei do jardim do coração Tu és a namorada que eu sonhei És a mulher que eu desejei És toda a minha inspiração Tu és a minha santa no altar És a mulher que eu quero amar És toda a minha ilusão Enfim, recebo as flores que eu mandei Recebo o amor que eu te entreguei Recebo enfim meu coração Tu és a linda flor do meu jardim Que Deus do céu mandou pra mim Como orgulho para a flor Tu és a minha santa no altar És a mulher que eu quero dar Eternamente o meu amor Tu és a vida flor do meu jardim Que Deus do céu mandou pra mim Como orgulho para a flor Tu és a minha santa no altar Tu és a minha santa no altar És a mulher que eu quero dar Eternamente o meu amor Eternamente o meu amor Tu és a linda flor do meu jardim Que Deus do céu mandou pra mim Ela foi embora Nunca mais voltou Deixou só saudade Do nosso amor Eu fiquei chorando Lamentando a dor Sentindo tristeza Do tempo que passou Eu fiquei chorando Eu fiquei chorando Lamentando a dor Sentindo tristeza Do tempo que passou Vou pra mim Volta meu amor Volta meu amor Para me ver Eu não suporto mais Essa solidão É triste ver um homem abandonado Maltratado Pelo amor de uma mulher Eu não aguento mais Ficar sozinho Vem me dar os teus carinhos Eu te amo demais Ela foi embora Nunca mais voltou Deixou só saudade Do nosso amor Eu fiquei chorando Eu fiquei chorando Lamentando a dor Sentindo tristeza Do tempo que passou Eu fiquei chorando Lamentando a dor Sentindo tristeza Do tempo que passou Volta meu amor Para me ver Eu não suporto mais A solidão É triste ver um homem abandonado Maltratado Pelo amor De uma mulher Eu não aguento mais Ficar sozinho Vem me dar os teus carinhos Eu te amo demais Volta meu amor Para me ver Eu não suporto mais A solidão É triste ver um homem abandonado Maltratado Maltratado Pelo amor Para me ver Hoje que a noite está calma E que a minha alma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Faltando Faltando este ser Que te adora Volta Volta Fique comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fique comigo E não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ter cura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Apareceste afinal Que a noite é nossa Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ter cura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Você diz que eu sou errado Se sou errado Foi você quem quis assim Você me chama mentiroso Foi a herança que você deixou pra mim Você me chama vagabundo Não tenho nada e não quero trabalhar Você me chama de palhaço Vem assistir o espetáculo que eu vou dar Não adianta Não adianta Você me maltratar assim Tirando as culpas que tem Não ter pena de ninguém Deixando só para mim Me diz-te tanto Eu não vou te perdoar Pois toda pessoa errada Tem a vida marcada E não consegue se salvar Você diz que eu sou errado Se sou errado Foi você quem quis assim Você me chama mentiroso Foi a herança que você deixou pra mim Você me chama vagabundo Não tenho nada e não quero trabalhar Você me chama de palhaço Você me chama de palhaço Vem assistir o espetáculo que eu vou dar Não adianta Não adianta Você me maltratar assim Tirando as culpas que tem Não ter pena de ninguém Deixando só para mim Me diz-te tanto Eu não vou te perdoar Pois toda pessoa errada Tem a vida marcada Não consegue se salvar Mentir-te tanto Eu não vou te perdoar Pois toda pessoa errada Tem a vida marcada Não consegue se salvar Mentir-te tanto Eu não vou te perdoar Amor, eu ainda te amo Não se afaste de mim Amor, eu ainda te quero Não faças comigo assim Teus olhos para mim Teus olhos para mim é veneno Sei que vou me suicidar O mundo para mim é pequeno Quero logo te encontrar Você sabe que eu te amo E por ti sinto paixão O teu amor está guardado Vem juntinho Vem juntinho do meu coração Amor, eu ainda te amo Não se afaste de mim Amor, eu ainda te quero Não se afaste de mim Não faças comigo assim Teus olhos para mim é veneno Sei que vou me suicidar O mundo para mim é pequeno Quero logo te encontrar Você sabe que eu te amo E por ti sinto paixão O teu amor está guardado Vem juntinho do meu coração Amor, eu ainda te amo Não se afaste de mim Amor, eu ainda te quero Não faças comigo assim Teus olhos para mim é veneno Sei que vou me suicidar O mundo para mim é pequeno Quero logo te encontrar Você sabe que eu te amo E por ti sinto paixão O teu amor está guardado Vem juntinho do meu coração Amor, eu ainda te amo Não se afaste de mim Amor, eu ainda te quero Não faças comigo assim Amor, eu ainda te amo Não se afaste de mim Amor, eu ainda te amo Me dizem sonho O que eu faço Pois eu não quero ter um triste fim Eu não consigo entender Eu não consigo entender tua palavra Mas quero dar-te o amor Que deste a mim Sou como a flor Que secou no jardim Porque, meu Deus, eu sofro tanto assim O que eu faço O que eu faço Pra poder sobreviver Tua palavra é Vida pra mim Me dizem sonho O que eu faço Pois eu não quero ter um triste fim Eu não consigo entender tua palavra Mas quero dar-te o amor Mas quero dar-te o amor Que deste a mim Sou como a flor Que secou no jardim Porque, meu Deus, eu sofro tanto assim O que eu faço Pra poder sobreviver Tua palavra é Vida pra mim Me dizem sonho O que eu faço Pois eu não quero ter um triste fim Música 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 Eu não tenho alegria Minha casa está vazia Eu não tenho teu amor Eu não tenho Você era meu lado Sou um homem apaixonado Você não me deu valor Não tivestes piedade E falaste a verdade Que não ias me deixar Você quebrou sua jura Tudo foi uma aventura Que com o tempo vai passar Que com o tempo vai passar Você quebrou sua jura Tudo foi uma aventura Que com o tempo vai passar Eu não quero mais o teu amor Pra não viver enganado Prefiro viver sozinho Sem amor e sem carinho Pelo mundo abandonado Música Se alguém te perguntar Amor Diga que já me esqueceu Não vive mais ao meu lado Eu contigo desprezado E o nosso amor morreu Música Eu não quero mais o teu amor Pra não viver enganado Prefiro viver sozinho Sem amor e sem carinho Pelo mundo abandonado Se alguém te perguntar Se alguém te perguntar Por mim Diga que já me esqueceu Não vive mais ao meu lado Eu contigo desprezado E o nosso amor morreu Eu não quero mais o teu amor Pra não viver enganado Prefiro viver sozinho Vejo as luzes se apagar E a noite escurecer No meu caminho Vejo os pássaros voar Procurando onde posar Sem ter seu ninho Mesmo assim eu vou passar Tão sozinho a lamentar Sem ter carinho A procura de encontrar Um conforto para dar As criazinhas Queria poder ter a sorte De mudar minha vida Queria ter felicidade Pra te dar também Queria poder dar esmolas E passar os pobres na rua Meu Deus Me dá felicidade Que eu possa dividir Vejo as luzes se apagar E a noite escurecer No meu caminho Vejo os pássaros voar Procurando onde posar Sem ter seu ninho Mesmo assim eu vou passar Tão sozinho a lamentar Sem ter carinho A procura de encontrar A procura de encontrar Um conforto para dar As criazinhas Queria poder ter a sorte De mudar minha vida Queria ter felicidade Pra te dar também Queria poder dar esmolas A seus pobres na rua Meu Deus Me dá felicidade Que eu possa dividir Queria poder ter a sorte De mudar minha vida Queria ter felicidade Queria ter felicidade Pra te dar também Queria poder dar esmolas A seus pobres na rua O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar É o sonho desta gente Ver a vida melhorar Irrigar toda essa terra E ver o verde broliar Irrigar toda essa terra E ver o verde broliar Todo ano faz promessa Reza ter sim oração Pede chuva, pade-se isso Pra molhar este sertão O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar Pássaro, castor No lugar seco, no sertão É sinal que já vem chuva Vai ser boa plantação Me empenhei cumplei semente Milho verde e algodão Semeei todos meus sonhos E colhei só ilusão 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 O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar É o sonho desta gente Ver a vida melhorar Irrigar toda essa terra E ver o verde broliar Irrigar toda essa terra E ver o verde broliar Todo ano faz promessa Reza ter sim oração Pede chuva, pade-se isso Pra molhar este sertão O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar Pássaro cantou Lugar de seco no sertão É sinal que já vem chuva Vai ser boa plantação Me empenhei cumplei semente Milho verde e algodão Semeei todos meus sonhos E colhei só ilusão 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 O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar O sertão vai vir a rio O sertão vai vir a mar O sertão vai vir a rio Obrigado.